Isso aí pessoal, e vamos para a parte 6 da série Como Comprar o Melhor Carburador PWK para a sua motocicleta. No episódio de hoje eu vou abordar modelos de carburadores PWK a iniciar, dos fundamentais que eu citei agora e a diferença do mesmo um pouco menor. Lembre-se que tem basicamente 3 categorias deles separadas em alguns modelos, mas isso eu vou descrever logo adiante no vídeo. Lembrando senhores que é de extrema importância que vocês assistam a série completa para que possam sim fazer uma compra correta, uma instalação adequada e fazer um uso com a experiência boa desse carburador na sua motocicleta. Sem mais enrolação vamos para o vídeo, solta a vinheta, tamo junto, é nóis, falou! Fala pessoal, eu sou o Vinícius, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes. E esse é o canal Metal Machine Garage. Pessoal, muitas pessoas têm vindo nos comentários com dúvidas sobre o modelo do carburador PWK, pois ele muda de acordo com o tamanho do Venturi. Observem que 36, 38, 40 e 42, ele segue esse padrão que eu mostrei aqui no canal. Ele tem esses dois dutos superiores aqui, tem todo esse sistema diferente dos demais. Por quê? Porque ele é o maior modelo dos PWKs para motocicletas grandes, né? Eu posso categorizar os carburadores PWK em três modelos. Os modelos grandes, que seguem os padrões 36mm de Venturi, 38, 40 e 42. É claro que nós temos outros modelos e tamanhos variáveis, mas isso aí a gente não consegue nem utilizar em uma motocicleta comum, tá? Então eu vou tratar aqui dos básicos para as motos nossas, tá? E nós temos um modelo para o 35, 34 e 33. E nós temos um modelo para os valores menores. Se não me engano, tem o 32, 30, 26, 28 para trás, que eu vou mostrar agorinha. Então temos que trabalhar com esses três padrões. Óbvio que, rapaziada, o chinês, ele sempre quer inventar. Ele sempre quer criar coisinhas, igual o celular. Eles inventaram o celular com chip 2, 3, 4. Aí ele tinha TV, tinha caixinha de som, tinha uma porrada de coisas. Tinha até aquele famoso celular guitarrinha, lembra? Que tinha uma guitarrinha atrás. Então, eles vão inventar diversas estruturas diferentes, mas eu vou tratar aqui com vocês o básico fundamental. Lembrando que tem outro modelo também pequeno, que ele não é de guilhotina, mas eu vou abordar em breve também, que ele é muito eficiente, porque muitas vezes o cara compra o PWK pequeno para uma moto pequena e ele não vai caber ali entre o motor e o filtro de ar. Às vezes ali o condutor, o amortecedor, o carburador ali vai pegar também, talvez, no motor de partida. Claro que existem alguns modelos que você consegue corrigir, como eu descrevi no vídeo passado, né? Mas é uma variação pequena. Por exemplo, ali a Twister, né? Você consegue corrigir, mas alguns outros modelos não. O que eu estou querendo aqui, pessoal, é passar tudo completinho para vocês, belezinha? Então vamos lá. 42, 40, 38 e 36, eles seguem esse padrão nosso aqui. Esse que eu mostrei nos vídeos até agora, que tem esses dutos superiores aqui. Ele tem esse design, se bem que todos são muito parecidos, né? Mas vamos ver algumas diferenças agora, porque o 35, 34 e 33, ele é outro modelo também. Também gostaria de te contar que o Meta Machine Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas e integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro. Faça parte do esquadrão. Então, pessoal, só mostrando para vocês aqui rapidamente o modelo diferente do padrão que nós mostramos até agora nos vídeos. Esse aqui é um 33. Deixa eu pegar a imagem mostrando o lado certo. Tá vendo aqui, ó, 33 PWK. E como eu disse para vocês, o 33, o 34 e o 35, eles seguem esse padrão. Ou seja, eles não têm aqueles dutos superiores aqui, certo? Ele é pequenininho, como todo mundo pode perceber. Ele é bem menor a estrutura, mas basicamente é o mesmo carburador. Claro, salvando ali as medidas e esses detalhes super excitados aqui no vídeo. Observe que ele tem a placa defletora nativa, como eu mostrei para vocês. O jicle é a mesma coisa. A boia também tem o mesmo padrão. A agulha também tem o mesmo padrão. Deixa eu pegar a cuba aqui para mostrar para vocês. A cuba, tá vendo? É muito parecida. Tudo muito igualzinho. Mudando apenas alguns detalhes. Inclusive a parte superior aqui é porque o menino desmontou. Mas olha lá, é absolutamente a mesma coisa. A linha que eu falei para vocês aqui. Esses pequenos, se eu não me engano, eles vêm com parafuso de plástico somente na regulagem da marcha lenta. Mas isso não atrapalha em nada o carburador PWK, tá bom? Esses modelos menores, eles são mais enxutos assim também. Deixa eu pegar o modelo de frente aqui. Tá vendo? Eles de frente. Bonitinho. O kit reparo deles é absolutamente idêntico. Vem dois jicles da lenta e dois principais com um reserva aqui da marcha lenta de plástico. Só que ele vem com dois de plástico, né? Diferente dos maiores que vem com um de metal. Não sei se tem mais alguma imagem, mas basicamente ele é isso aí. Na mesma caixa, tá vendo? Como eu mostro para vocês. Com essa etiqueta aqui escrito, né? Que é Keihin, Japão, como eu passei para vocês em vídeo. Então basicamente é absolutamente a mesma coisa. Salvando que ele não tem os dutos superiores aqui. Porque ele não precisa. Em virtude do tamanho e a condição do próprio carburador. E as medidas, tá? É muito importante que você observe mais uma vez, ó. Se você comprar daquele vendedor, você vai observar o pistonete metálico. E a tampa de alumínio. Diferente dos outros que estão vindo de plástico. E a rapaziada tá se dando muito mal com isso. Então não compre errado. E aqui, pessoal, eu estou na página inicial daquele vendedor. Como eu mostro para vocês, o Key Dirt Bike Parts Store. Que é o que a gente compra. Que é o que tem esse carburador fiel. A Sudoku Keihin. E acontece o seguinte, rapaziada. Eu quero ensinar vocês sobre o chinês. O que o chinês faz? Porque uma galera tá falando assim. Ah, eu vi que o Dirt Bike tem diversos anúncios de carburadores PWK com preços diferentes. Por exemplo, eu vou pesquisar aqui, ó. PWK. Ele vai abrir, né? Dentro do Dirt Bike. Todos os carburadores PWK. Observem que eles têm até uns modelos de outras cores. Copiando a estrutura, inclusive, desses modelinhos sem vergonha que vende por aí. Por quê? Porque o chinês, ele faz isso. Se você pegar, por exemplo, marcas como a Knup. Todo mundo deve ter comprado alguma coisa da Knup. A Knup vende de balinha a pneu de carro. Nunca visto. Então o que acontece? Você compra o teclado da Knup. Esse tipo meu aqui, ó. Olha aqui na tela. Tipo esse aqui. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu virar aqui a cena. Tá vendo esse teclado aqui, ó? Beleza? Ele é um teclado da Knup, tá? O que acontece é o seguinte. Se você comprar ele de primeira linha, é o mesmo teclado mesmo, só que ele é primeira linha. Ele é bom, ele dura. Esse aqui tem 4 anos já, 3 anos já. E aí o que acontece? E eu dou porrada nele. Existe o Knup de segunda linha, que você vai comprar ele um pouco mais barato. E ele é um pouco inferior. Você vai comprar o de terceira linha, que é esse aqui, horroroso. Você vai pegar o mesmo teclado, irmão. Você põe um do lado do outro, você não sabe diferenciar. Mas aí que tá. O preço vai determinar, claro, que de uma loja consolidada. Porque às vezes a pessoa vai comprar em uma loja e o cara compra todos os carburadores pior que tem e vende no preço alto. Por isso que é interessante você entender a loja, tá bom? Esse aqui, por exemplo, que eu falei pra vocês, ó, Key Dirty Bike Parts Store, como eu falei pra vocês, ó. Tem uma cacetada de carburadores, inclusive. Esse aqui com cubazinha, azulzinha, essas coisinhas. Eu vou mostrar pra vocês o correto a se comprar. Porque ele tem primeira, segunda e terceira linha. Aí é complicado. Então a galera tá falando. Pô, mano, eu comprei e o que que tá acontecendo? Ele veio sem a logo da QI até. Por quê? Porque esse mesmo QI, Dirty Bike Parts Store, ele vende o segundo, o terceiro e o quarta linha. Estão entendendo? Que o mesmo que vende o bom, vende o ruim e você escolha. E isso aí, livre mercado, que é isso, ok. Mas a gente tem que escolher o certo. E sempre quando a gente for avaliar o certo, é pelo número de pedidos de pessoas que compraram. E aí você vai lá no próprio anúncio e vai ver as avaliações da rapaziada com foto real do próprio carburador. Você vê aqui, ó, o design dos pequenos, ó. É o 34, 32, 30, 28, 26 e 24. Eu vou deixar o link desse carburador à venda, o 34 ao 24, aqui no... É fixado, belezinha pra vocês, tá bom? Ele custa, ó, 62 reais, mas a malandragem é o frete, ó. 73 e 43. O que ele tá fazendo? Ele tá colocando, embutindo o preço do produto no frete. Por quê? Porque eles são coligados. A China tem um acordo com a empresa de envios deles, a China Post. E é claro, ele pode muito bem pegar esse dinheiro aqui, ó. E incluir, é... No... Contanto, né, por exemplo, 76, o frete custa 40, ele embolsa 30. Mas não tem problema, pessoal. Ainda assim, se você somar 73 com 62, fica ainda abaixo do valor de um carburador comum vagabundo vendido no Brasil, tá? Eu vou até avaliar aqui, olhar qual que é o mais vendido, ver se é esse mesmo, olhar o seu comprei, que eu gosto de conferir pra passar pra vocês, tá bom? Mas bora lá, ó. Se observar, ele tem o PWK, tem o queirinho escrito aqui, certo, bonitinho. Ó, tem uma diferença, ó. O acelerador dele já é diferente, tá vendo aqui, ó. Ele tem essa borboleta maior, pra você conseguir acessar, porque quando o carburador vai ficando pequenininho, tem esse problema. Ó que interessante o design dele. É bem diferente, tá? E ele tem tamanhos variados. Como ele é pequenininho, ó lá, as posições e as regulagens estão em posições diferentes do que você está acostumado. Aí a gente vai lá, claro, ó, nos reviews, e os caras falando, obrigado pelo carburador, perfeita, a motocicleta é maravilhosa, não sei o que. Mas vamos ver a foto, ó, ó lá, ó. A foto do cara, que eu vou tentar abrir, tem uma nova aba aqui, peraí. Ó lá, ó. Ó o queirinho escrito, vocês dá pra ver, ó, vou chegar, ó. Queirinho escrito no carburador, desenho diferente, por quê? Porque é o terceiro design do queirinho. Deixa eu voltar agora pra mais pessoas pra vocês verem, ó. Esse mano postou já a foto, mas vou ver se eu consigo abrir em outra guia também. Olha lá, ó, bonitoso, com queirinho escrito, esse aqui já comprou o Deventure 24, tá bom? Observe que ele é perfeitinho. A tampinha aqui em cima tem uma junta de cortiça, que veda aqui, né? É facinho, você pode comprar até velumóide, aqui no caso é velumóide de 1mm, né, aquele 1.5, que você pode usar aí de boa. Óbvio que a gente tem que medir, né, que se não me engano aqui é 1.5, senão vai dar diferença na altura ali, enfim. Mas olha lá, os paráfusos bonitinhos, ó, como é que ele é fixado. Inclusive, até os componentes são muito bons, o que é perfeitamente aceitável. Vamos continuar olhando aqui, só pra seguir com o vídeo, né? Quero ver fotos, peak review. Ó, tem como você ver as imagens. O cara comprou foi no Bard aqui, ó, comprou foi de muito, ó, 4, tá vendo caixa, ó. Esse mano aqui comprou também, ó, o grandão, até botou, fez uma imagem bonita, um book fotográfico, a dona Maria, botou com ela no ambiente à volta. Mas olha lá, ó, tá vendo que o desenho é diferente? Pois é. Então é exatamente isso que eu quero que vocês compreendam. Inclusive, esse aqui tem essa tomada aqui diferente aqui, ó, que depois eu vou mostrar pra vocês em um outro vídeo, tá? Mas esse aqui, pessoal, é o design e é o PWK pequeno. Mais uma vez, é o pequeno, é o terceiro layout, certo? Que trata do 34, 32, 30, 28, 26 e 24 milímetros, tá? E ele vai aqui de 75 cilindradas até 250. Lembrando que a gente vai conversar sobre isso, porque no teste prático, eu percebi que alguns carburadores, eles aceitam motores maiores e menores e vice-versa, óbvio. Então, assim, calma aí, que junto a gente vai desbravar esse terreno. Eu tô passando toda a referência pra vocês, passei os três modelos, inclusive deixa eu mudar a cena aqui, pra gente poder trocar ideia sobre isso. Aqui, rapaziada, é o seguinte, veja bem, eu vou buscar exatamente o link que eu peguei de primeira aqui só pra mostrar pra vocês, tá bom? Mas eu vou buscar o link correto do carburador, certinho pra vocês comprarem de tamanhos menores, mas não comprem ainda. Eu vou chegar no vídeo que eu falei pra vocês de cada moto. Eu vou falar, por exemplo, qual carburador adequado pra Twister, pra Estrada, pra Saara, pra Falco, pra T-600, pra Virago, pra Shadow, pra Aprilia Pegasus, pra Cajiva Canyon. Nós vamos desbravar esse terreno juntos pra você ficar experto, inclusive, em identificar tamanhos e modelos pra você adquirir o seu PWK. Isso aqui é uma sobrevida aos nossos carburadores que estão sendo censurados pelo governo. E a ideia é rodar com as músicas carburadas maravilhosas, mais eficientes. Porque o PWK, ele é mais eficiente que os outros, tá? Você percebe que você pega ele, por exemplo, sua moto tem carburador de Venturi 38. Você compra um PWK 38, põe um ciclê da sua moto original nele, e aí o carburador vai dar excesso. Você tem que baixar, porque ele consegue aproveitar mais o combustível pela ação, pela eficiência do PWK. Por isso que eu tô desbravando a série, passando passo a passo pra ensinar pra vocês. Lembrando que eu vou deixar o link do carburador menor aqui. A gente vai trocar ideia sobre essa questão de carburadores, o que pode usar e o que, certo? Assim, você pode colocar o de menor tamanho, o de maior tamanho, e é claro, existe aquela questão também maior, né? Às vezes a motocicleta não tem espaço físico pra você colocar um PWK. Tô falando das pequenas, as grandes não tem problema nenhum com isso. Mas aí o que acontece? As pequenas. E a gente vai explorar em breve um modelo maravilhoso, que não é de guilhotina, mas eu vou deixar aqui na série do PWK também, pra você comprar barato e bala. Bala pra caramba, tá bom? Então, tô só passando isso aqui tudo pra vocês. Essa série é completa, eu sei. A galera, ai, pelo amor de Deus, diz qual que é qual. Vai dizer nos comentários aí qual que é o carburador que você quer, né? Qual o motocicleta que você quer. Quero o Sahara, quero o XLX, ajuda a engajar, comenta, curte, porque quanto mais você der essas informações, o YouTube vai aconselhando pra mais pessoas, tá bom? E é isso aí, vamos seguindo com a nossa série. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer aos membros do canal que estão ajudando ao Metal Machine Garage em nossa caminhada. Torne-se membro, inclusive você pode se tornar membro 3 ou mais, e ter acesso ao grupo secreto do Metal Machine Garage no Telegram, com diversos benefícios, como tutoriais, vídeos exclusivos, a minha consultoria, e é claro, acesso ao grupo do Metal Machine Squad. A rapaziada se ajuda, participa de evento, podcast, enfim. Peço que compartilhe esse conteúdo, se inscreva. Se você não for inscrito, clique no sininho pra receber as notificações. Até o próximo vídeo, pessoal. Tamo junto, é nóis, falou!